Mano... Debug, debug. Ih, tem uns cara aí no chão, ó. Tem uns cara aí no chão, ó. Caralho! Caralho, derrubei, derrubei, derrubei. Nossa, caguei muito, véi. Astra, esse cara é hack. É hack. É o Astra 16, 9.0. Esse é hack. Não, eu já caí com esse doido. Você já pode dormir sem essa, tá? Caralho, bateu um hack, mano. Que delícia, man. Aaaaaaah! Nossa! A porra! Isso, mano! Caralho, irmão. Vocês viram o novo bug, rapaziada? Toca novo bug. Pega o L. Vai até o final do mapa, lá na parte vermelha. Atravessa a parte vermelha. O cara tá me atirando. Vai ficar... Ah, deu a telha. Ah, deu a telha. Morri, deu a telha. Muito morto. Corre, corre, corre. Tirei o azul, desci aí. Tirei o azul, desci aí, Xavera. É muita essa borração, gente. Caralho, eu corto aqui. Sobe, sobe. Caralho, caralho, caralho. Tô com a pola do Sniper na mão, velho. Um tiro, um tiro. Aonde? Nossa, eu ia finalizar. Aí, ó. Derrubei um, derrubei um. Tira o réu. Marquei, Marquei. Vai, 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 vai. Oh, oh, oh. Meu Deus. Pula. Caralho, eu desisti da Sniper, velho. Peguei a Sniper aqui, não consegui fazer nada. Tô indo aí, Legas. Oi. Muito bem. Caralho. Ele tem um RPG. Ele tem um RPG. Não, ele tem uma sequela. Ah, ele já tá de loader. Derrubei os dois. Caralho, derrubei os dois. Derrubei os dois aí, Legas. Cadê o último? Cadê o último? Não sei, mano. Ele tá longe. Tô parecendo que tá na casa do caralho, mano. Interessante. Vai, Dante. Vai, deixa eu ver na minha cara. Calma aí. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá aqui na loja, guys. Tô meio das costas. Eles ressaram. Eles ressaram? Então, peraí. Sim, sim. Cuidado aí, Dante. Cuidado aí. É foda, mano. É foda. Foda, velho. Tô sem bala, velho. Não. Tá atrás de mim. Calma aí, calma aí. Tem um aqui nesse avião. Tem um aqui nesse avião, ó. Tá aqui, ó. Tô marcando. Morri, morri, morri. Morri, morri. Ai, beleza. Eu preciso dessas balas aí, guys. Ixi, os caras tão aqui já, né? Tirei o zoom. Calma aí, calma aí. Boa, boa, boa. Oh, meu Deus do céu. Que sufoco. Esses caras tão correndo no meio da velha. Eu não vejo a hora desse estrelas da puta tirar essa merda. Dessa... Pé Linton do chão. Nossa, ela é ruim, né, mano? Puta que pariu, velho. Nossa, não, ela não é ruim. O problema é entre ela dropar 50 mais vezes que essa o rifle, tá ligado? Tirei o barredura de radar. Full top que eles são, né? Sim. É foda. Você no frente. Como é que não? Tá subindo. Para. Ah, mano. Mano, eu vou rastejar no meio da rua. Onde? Tava full top, mano. Era uma goirinha igual a menina. Goirinha, goirinha. Foi, 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 foi. Beleza. Nossa. Eu estou indo, Legacy. Ô, gente, vou dropar a grana aqui no meio da rua. Vou salvar o Legacy. Comprei um... Uau. Bora. Estou esperando aqui minha carona. Pede a poça? Beleza. Tem que preparar meu caminhãozinho de construtor safadinho. Camburão, camburão. Olha, 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 olha. Quase que eu roubei, não deu. Pois é, ele desceu, ele desceu. Estou vendo ele. Está ali, olha. Eu vou lá matar ele. Eu vou atropelar. Eu vou atropelar. Eu vi ele, Jesus. Acerta a parada aqui. Tem branco nele. Vejo. Ah, não. Apenas atiram. Tem azul nele, tem azul nele. Ai, caralho, que susto. Não roubei. Ah, mas você estava lá, não valeu. A brincadeira era de longe. Nossa, cadê os caras? Ai, eu, 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 eu. Espera, calma. Espera aí, eu dei de cu no pau, mano. Bora. Deu de cu no pau, velho. Vai ser logo fechado. Esse não, mano. Esse aqui é? Eu, 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 eu vou ser logo fechado. Ó, os caras restando ali. Mas esse aqui que eu já está jogando, foi. Onde vocês estão indo, guys? Ah, vocês estão dando uma volta, né? Ah, vou lá. Ó, vai ter um PKD agora ou o cara está debaixo da mão? Não entrou no buraco, não, né? Esse está um buracão? Não é possível. Não entrou no buraco. Nossa, esse buraco aí é, é doido demais, mano. E aí, vai ser. Ó, rolau uma bala aqui. Eu vi, eu vi. Em cima, bombeiro, em cima, bombeiro. Todo bombeiro. Mano. Fica de boa, fica de boa, que é o meu mesmo. Usei a pretinha aqui, eu vou unchar nos doidão aqui na frente. Tá, vai, vai. Vamos. Nossa, velho. Esse cara aí tá, esse cara é estranho, guys. Esse cara é estranho, guys. Ou ele é bom demais, ou ele é chitadaço. Ou ele é bom demais, ou ele é chitadaço. Olha o caminhão que ainda vai ser o inimigo, hein, ó. Ó, bora vazar aqui, velho. Esse moleque tá chitado. Esse moleque tá chitado. Eu também tô achando, guys. Eu tô achando que ele tá, velho. Ele atira, ele tá chitado, ele tá chitado. Ele atira em mim antes de eu aparecer, saca? Bora de frente, bora de frente nele. Vem, vem. Vai, salvou. Ele tá onde? Tá no L, tá no L. No L, eu acho. Vai, L? Pode pôr. Caralho, velho. Servidor NA tá foda, hein. De novo. Infestado. Solta o brabo. Não, ele vai streamar no face. O cara vazou. Foi subir no prédio, hein. Nossa. Ó, ó, ó. Ó o bug, debug, debug, debug. Debug, debug. Ih, tem uns cara aí no chão, ó. Tem uns cara aí no chão, ó. Caralho. Caralho, derrubei, derrubei, derrubei. Nossa, caguei muito, velho. Astra, esse cara é hack. É hack. É o Astra 16, nova. 2.0. Esse é hack. Não, eu já caí com esses dois deles. Você só pode dormir sem essa, tá? Caralho, bateu um hack, mano. Que delícia, velho. Tá foda. Com ele. Mano, é o cheatado. Corre, 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 o cheatado. É o cheatado dele. Aí, aí, aí. É o cheatado, é traçante, viado. Ó os dois daqui. Isso. Ah, não, mano. Eu tomei de algum lugar desconhecido. Vem pra cá, Danteira. Vem pra cá. Foi de cima, é. Eu até peguei nem em cima. Mano, tem alguém dando bala aqui de cima, velho. Eu não sei da onde. Acho que é de longe. Caralho, a gente veio louco, mano. Eu quero. Tomei. Ai, o cheatado me matou, viado. Cadê ele? É, você tomou lá de cima, não foi? Tô safe, tô safe, tô safe. Dropa aí, dropa aí. Eu tô subindo, tô subindo. Ah, não, você é do outro lado, ó. Ah, não, não dá pra... Nossa. Eu tô até tomando a boca pra prender. O cara tá cheatado, mano. 100%, velho. Tá vindo pra gente. Vamos combar nele aqui, vamos combar nele aqui, ó. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá onde? Onde que ele tá? Não sei, eu vi, passa. Tá aqui, tá aqui fora, tá aqui fora. Tá aqui fora, tá aqui fora. Ah, não, ele é do outro lado. O Astra é o cheatado, velho. Olha que desgraçado, mano. Nossa senhora, 100% cheatado, guys. Não é cheatado não, né? Puta que pariu, mano. O cara é 100% cheatado, velho. Tá com o bagulho de 200. Não, mas aí a gente posta isso daqui no grupo do Facebook. Tá lá, gente, não. Não. Você pode ver isso, daí é tudo choro, senhor. Você nunca viu uma pessoa jogar bem aí. Morreu e falou que é hot. Não, não. Aqui tá na terceira safe, velho. O Corvo ainda tem gol lag? Aqui não, mas tem dois squad vivos só. Mano, olha isso. É só o squad dele e o Corvo, mano. É só o squad dele e o Corvo, mano. Você pode olhar bem a câmera. Caralho. Mas são quatro? Os squad dele são quatro? É um V4. É um V4. Sabe o que vai acontecer? Eu vou sair e os caras vão me matar no ar, velho. É, velho. Vai ser muito bom. Vai ser agatado. Se liga, se liga. Eu vou sair e eles vão me matar no ar, velho. 100%. Nossa, mano. Olha isso, cara. Vai tomar no cu. Esse aqui é o ruim do Grimm, mano. É tudo posicionamento de mira e movimentação, entendeu? É tudo. É, mano. A cadeira gamer com RGB ali, tá ligando? Pô, vai tomar no cu, né? Ó, se liga. Eu vou morrer no ar, hein? E eu vou descer que nem uma bala. Vou cair que nem cocô, mano. Não, quero ver. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Uaaaaah! Nossa! Que porra! Que isso, mano? Ah, irmão. Joga muitos, cara. Joga muitos. Ah! Eu nem derra o spawn no bagulho. Ai, caralho, mano. Não errate não, rapaziada. Ramon, eu creio sempre presente. Tamo junto, Ramon. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tô acelerado nessa porra. Acelerado, galera. Deixa eu dar incomplê. Acelerado. Acelerado, não pqd. Ai, ai. Comprei, compprei. Peles, caralho. Já voltou. Vou precisar com o cara.